Fala galera, aqui quem fala é o Pox E agora eu tô aqui com vocês com os itens que eu ganhei De vários lugares, na verdade, que eu ganhei Eu vou tá explicando por que eu ganhei E também mostrando pra vocês todas essas coisas, beleza? Vamos começar pelas coisas mais simples Pra mim já desocupando um espaço aqui pra mim abrir as maiores Que no caso é essa goodie bag da Blizzard Enfim, esse daqui E essa garrafinha a gente ganhou Na festa que teve na quinta-feira Que foi a festa da Blizzard mesmo, a festa da comunidade E eu vou abrir pra vocês aqui agora Que é como se fosse um... Eu não sei como chama isso aqui, velho Você põe o pescoço assim E tem vários pins aqui também Vamos lá Vamos ver o que que é A gente tem que aprender como abre, né Aqui isso foi Ok Legal que eu vou poder pendurar minha badge aqui, né Essa correntinha, barra, cordinha, barra, alguma coisa É bem mais bonita que aquela outra que eu tenho Ó No final do vídeo eu vou tentar dar um close aqui, beleza? Então eu vou colocar minha badge aqui da Blizzard Que eu vou guardar ela com muito carinho, né Porque ela representa bastante coisa pra mim Isso aqui é uma garrafinha mesmo, normal Tá Tem um murloczão aqui, né Vou usar Sim, logicamente, pra beber água Bebo muita água Aqui Esses itens aqui, galera É tudo da HyperX, beleza? Esse boné da HyperX a gente ganhou na festa que a gente foi da HyperX Foi no sábado No dia 4 Que foi o primeiro dia da BlizzCon Esse óculos também a gente ganhou É... E... Esse fone aqui Ah, tá Tem um pendrive também Mano, um pendrive De 512 gigas, velho É um pendrive 3.1 350 megabytes Por segundo de... De leitura E 250 megabytes por segundo de escrito Isso aqui é um monstro, velho Isso aqui é um monstro Bem da hora Esse fone aqui que eu tô aqui É o seguinte Todo mundo que foi na festa Ganhou ele na saída Tá Porém, eu tô com esse aqui também Esse aqui é o Revolver Muita gente deve conhecer Porque é um fone muito famoso É um fone excelente E esse aqui eu ganhei Porque eu dei uma de caster lá Na verdade, caster não Eu fiquei mais comandando a Stream Que teve da galera lá É... Do Showmatch Que jogou o Brasil E o Chile É... O Nil narrou Eu fiz alguns comentários bem breves E fiquei cuidando da câmera E da... Da Stream em si E o Incênis também É... Fez os comentários mais técnicos Afinal ele é um pro player Correto? Então nós três ganhamos esse fone Além desse aqui O que eu tô pensando em fazer? Esse aqui Sortear pra comunidade Fazer um sorteio Porque é um fone Mais simples que esse aqui Mas é um fone muito bom É um fone que deve estar valendo no Brasil Por volta de 300 reais Então eu vou ver o que eu faço com ele É... Eu vou estudar melhor certinho O que fazer Mas eu acho que eu vou sim Sorteá-lo Então Eu não vou abrir, né? Correto? Não vou abrir porque Já que eu vou sortear Eu quero mandar a caixa inteira Então a gente tem aqui O Revolver, tá? É... Deixa eu só tirar isso aqui O Revolver Galera Eu vou abrir Porque esse fone Eu vou ficar pra mim Porque eu gosto muito de periférico E esse é um dos periféricos Que eu já pensei em comprar Então eu vou tirar Essa Goury Bag Da Blizzard por enquanto Só pra gente ter mais espaço Pra abrir ele, beleza? Vamos lá É um fone muito bonito É um fone muito utilizado A HyperX Tá no mercado de games Já faz algum tempo Mas não é tanto igual Empresas como SteelSeries Razer E por aí vai E tá difícil abrir aqui Eu ainda tô no quarto do hotel Aqui da... Na qual a gente ficou Pra BlizzCon Então não tem tanta coisa Pra ajudar Mas... Agora foi E... Mas mesmo ela tão no mercado Há pouco tempo Galera Ela conseguiu um respeito Muito grande Por... Por boa parte dos gamers Por ter periféricos Tipo São realmente muito bons E esse é um deles Né? É um fone que... Eu comprei outro fone Que eu vou fazer unboxing Pra vocês É um fone que eu queria comprar Já há muito tempo Mas esse é um dos fones Que eu cogitei comprar Tem outro aqui, velho Caraca Só dá lacre nesse negócio Espero abrir isso Hoje pra vocês Foi Vamos lá Agora vai, né? Power Isso Vamos lá Colocando de lado aqui Ah! Está aqui a caixinha dele Bem bonita A caixinha bem fina Bem chique Colocar aqui Com cuidado Eu não quero que ele caia A gente tem aqui Um parabéns Por se juntar A equipe HyperX E tal Temos aqui Manuais Ninguém se interessa Por manuais Enfim O bendito aqui Olha isso, velho Está com os plásticos ainda Não vou tirar tão agora Assim, eu acho que ele isola bastante Eu tenho um Siberia V2 E ele não isola tanto Igual esse aqui Isso aí não quer dizer Que o fone é melhor ou pior Ok Isso aí é mais de gosto mesmo E Ele tem um extensor Muito bom Ah! Na verdade é um fio único Você conecta Que já vale por É... O fone E o microfone Aí você conecta aqui no extensor E depois vem Essas duas É... Saídas Que vai pro PC Na verdade É a entrada, né? Mas enfim Isso aí é uma zona de sempre E aqui temos o microfone Você pode tirar ele E colocar no momento que você quiser Beleza, galera Bem legal Vou dar um close Pra vocês no final também Fiquei muito feliz De ter ganhado isso, cara Muito feliz mesmo Porque Realmente é um periférico De alto desempenho E ganhar uma coisa dessa É simplesmente Incrível, né? Então vamos colocar de volta Aqui essas coisas Vou colocar o microfone aqui O microfone aqui Vamos deixar de lado Porque tem mais coisas ainda Vou colocar aqui Bem Tem esse quadro aqui Que... É como se fosse um pôster, né? Da BlizzCon 2016 Que eu ganhei do meu grande amigo Humildasso Ele chegou pra mim e falou Pox, toma isso aqui E com certeza Vou guardar com muito carinho Assim como o outro quadro Que eu ganhei dele Quando eu trabalhei na Copa América Pela Blizzard Que faz pouquinho tempo Vocês devem ter visto As coisas que eu abri, né? Juntamente com a nossa visita HyperX A gente ganhou também Essa mochila Da HyperX Obviamente Que eu vou estar utilizando bastante Apesar de eu ter comprado Aquela mochila do Overwatch Que vocês já devem ter visto Mas sempre é bom, velho Mochila sempre é legal Às vezes você leva uma Às vezes você leva outra Se uma caba tem outra E a gente tá sempre se movimentando De um evento pra outro Uma mochila sempre bem-vinda Então fica aí A mochila da HyperX Bem Vamos ver esse óculos aqui E aí? O que vocês acharam de mim com óculos? Vou fazer um unboxing com óculos Vamos então para a goodie bag Que a gente recebeu da Blizzard Que é da... É da BlizzCon 2016 Beleza? Vamos ver então O que tem por aqui Ela está lacrada E esse é um lacre Bem mais filho da mãe Do que do outro Não tem nada Para mim abrir isso aqui Não tem nada Vai ter que ser na unha Que eu não tenho Vamos lá Até que foi de boa Abre E aí vamos ver Aqui ó BlizzCon 2016 Vamos lá então galera Parece que tem bastante coisa aqui Primeiro de tudo Vamos ver O que temos aqui Logicamente vão ter itens de várias franquias né Ah tem um Durex aqui mano Para que isso cara? Pô Só para ferrar com o unboxing do Pox Tá ótimo Beleza Tem outro desse lado E aqui vai Vamos lá Tem esse porta copos aqui Aliança e da Horda Para não ter briga Correto? Pois é Vai ser bacana Isso aqui é uma palheta velho Parece uma palheta né Como se fosse um chaveirinho também Aqui a gente tem esse bicho aqui Que que é isso aqui? Que que é isso aqui velho? Não sei que é isso aqui não Não sei Deixa aqui Beleza Isso aqui Diablo Tem nada aqui dentro? É como se fosse um saquinho E Lógico Dados Dados Eu ia fazer uma piada Bem de tiozão Não é porque é aquela piada Do pavê Mas Deixa pra lá Vamos lá Temos um paninho do Hearthstone Para limpar a lente da minha câmera Já que eu não tenho óculos Eu vou utilizar para limpar a lente da câmera Por que não né? Vamos lá Abrindo Abrindo Devei sair de ponta cabeça O paninho Do Hearthstone Então Deixando mais de lado E aqui a gente tem o que? Temos o martelo Essa aqui Essa aqui eu já vi Já vi a galera enchendo na hora Velho Meus amigos pegaram isso aqui Já encheu na hora lá Que é o martelo do Hearth O que você plantou? Você comprou? Onde você foi? Na farmácia Comprou na farmácia Isso aí Quantos pagou? 46 dólares Caraca Que facada Beleza galera Agora vamos ver isso aqui Uma caixa Bastante grande Eu já sei o que é Meus amigos abriram isso aqui É como se fosse um copo Vamos lá Vou mostrar para vocês Ok Mano Não tem mais lugar de pôr as coisas Vamos lá Aqui Está de ponta cabeça Olha isso aqui velho Isso aqui com certeza É a parte mais da hora De todas né Da Seguribag Deixa eu tirar aqui Meu Deus Olha isso cara Que insano Muito louco Muito louco Muito da hora velho Isso aqui vai para cima Da minha cômoda Porque Estão ligados né É isso galera Então Foi tudo né Foi tudo Então Eu me despeço De vocês aqui Espero que vocês tenham gostado Então Vai ter mais vídeo unboxing Estou fazendo unboxing Tipo Todo vídeo unboxing Eu falo que vai ter mais vídeo unboxing Para o loop infinito né Porque tem muita coisa Para mostrar ainda Mas Esses foram os itens Que a gente ganhou Tá Não foi nada comprado Nem nada Eu fiz um unboxing já Sobre os itens Que a gente comprou Na loja da BlizzCon Esses foram os itens ganhados E depois eu vou fazer O unboxing dos itens Que eu comprei Em lojas normais Best Buy Fries E etc Então espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Deixa um like aí então Compartilha o vídeo Para ajudar na divulgação do canal Isso é bem importante E até o próximo unboxing do Pox Valeu Tchau 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 Tchau